No Litoral também tem MEC e neste sábado dia 14 a partir das 14 horas o Amarelinho da Massa e a Turma da Massa FM estarão na Praça Coronel José Lopes 222 no centro de São Vicente no MEC da Praça do Correio venha concorrer a prêmios e aproveitar todas as delícias do MEC com a Turma da Massa FM 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 Obrigado.